Deixa o cavalo correr pra nós se aviar Deixa o dinheiro render pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer eu vou mandar lá E se a outra louca responder acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis lidar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionava Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis lidar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionava Joguei o Waze na tela do iPhone, o endereço da danada Sobe na garupa louca, beija na boca, sente o clima da jornada Queima um SUV da louca, era da boca, hoje é só a boca do caixa Brinda na louca, tira sua roupa pra saber só que ela tá E se eu te chamar pro QG, cê vai ter que colar Não vai pagar pra ver que nóis vai te pegar R5 estrela no AP, dinheiro e open bar Eu sei que ela não volta, mas tem outras pra pintar E se eu te chamar pro QG, cê vai ter que colar Não vai pagar pra ver que nóis vai te pegar R5 estrela no AP, dinheiro e open bar Eu sei que ela não volta, mas tem outras pra pintar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis lidar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionava E se eu te chamar pro QG, cê vai ter que colar E se eu te chamar pro QG, cê vai ter que colar